Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li E no vídeo de hoje nós vamos preparar uma receita de arroz de barranco Você já ouviu falar? Você já fez essa receita? Se não fez, não perca nem um minutinho do vídeo porque vai valer a pena Então, vamos conferir a receita? Numa panela aquecida, pra essa receita, gente, o ideal é utilizar uma panela que não grude Pra gente conseguir retirar a receita depois da panela E aqui eu vou adicionar uma colher de sobremesa de banha de porco Mas você pode utilizar óleo ou azeite 150 gramas de bacon cortado em cubos E vou deixar fritar O bacon já está começando a dourar e eu vou adicionar e fritar junto um gombo de calabresa Mais ou menos aí uns 220 gramas E vou deixar fritar também Bacon e calabresa fritos Eu vou retirar e reservar Nessa gordura que ficou no fundo da panela Eu vou refogar 300 gramas de frango E 300 gramas de carne bovina Estou utilizando aqui a fraldinha Cortei em pedacinhos bem pequenos Tanto a carne quanto o frango E já temperei com sal, pimenta do reino E salsa desidratada E vou deixar até fritar bem Carne frita Eu vou abrir um espaço aqui no meio da panela Para essa gordura voltar E eu vou refogar Três dentes de alho grande triturados E meia cebola picadinha E vou deixar refogar também Alho e cebola bem refogados Agora vou abaixar o fogo no mínimo E a gente vai começar a montar As camadas do nosso arroz Essa vai ser a camada do fundo E eu vou adicionar aqui Dois tomates picadinhos Quatro folhas de couve Picadinha também Sempre deixando bem espalhado Para formar as camadas Volto a calabresa e o bacon Uma cenoura grande ralada Uma lata de milho verde Duas xícaras de arroz cru Xícara de 220 ml E vou adicionar Quatro xícaras de caldo de legume Eu coloquei um tabletinho aqui De caldo de legume Vou fazer a correção do sal Bem pouquinho Porque quase tudo já estava temperado E o caldo de legume já contém sal Vou manter a panela em fogo baixo Tampada Até que essa água seque E o arroz cozinhe 25 minutos em fogo mínimo E eu já percebi Que já secou meu arroz Que eu não escuto mais o barulho Com o garfo Não tem mais água no meu arroz Vou desligar o fogo Arroz bem soltinho Gente, olha que maravilha E agora E eu vou pegar uma colher E vou apertar Deixar ele bem compacto Para a gente conseguir virar Já apertei bem Vou voltar a tampa E deixar esse arroz descansar Por 10 minutos E só depois a gente vai virar ele Lá na bancada E chegou a hora da verdade Hora de virar E ver se deu certo o meu arroz Ficou um pouquinho da carne aqui no fundo Só vou colocar em cima E deu muito certo Se você gostou dessa sugestão Para fazer aquele almoço em família Deixa para mim aquele like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Com a sua família E se ainda não é inscrito Aqui no canal da Lice Se inscreva Ative o sininho de notificações Para receber sempre que eu postar A receita nova E não deixe de me seguir também Nas redes sociais E agora Eu vou finalizar Com cebolinha picadinha E provar Dá ou não dá vontade De preparar essa receita, gente? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus amigos, a opção perfeita pra você fazer numa panela só Tenho certeza que vai fazer sucesso Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser